É hoje que a gente pega ela Isso mesmo, ela nem é tão inteligente assim Que tal, mas agora é bem difícil Isso mesmo, aí tem uma janela, a pontinha é 96 Demorou, bora, amiga Olha, Maronisa Duvido que você saiba essa conta Mas qual conta? A conta é 96 A conta estende a mão E conta direitinho É onde quem estende a mão E mostra os dedinhos Um, dois, três, quatro, cinco, seis, cinquenta e quatro Aqui, ele é a amiga, você mandou muito bem Agora vou ensinar vocês da frente A capoeira com as suas mãos Um, dois, três, quatro, cinco, seis, cinquenta e quatro Um, dois, três, quatro, cinco, seis, cinquenta e quatro Um, dois, três, quatro, cinco, seis, cinquenta e quatro Um, dois, três, quatro, cinco, seis, cinquenta e quatro